E aí, estamos aqui na igreja para gravar e para conferir como é que vai ser a Experiência Unaspe. Sequestramos duas maravilhosas para saber qual a expectativa delas para o Experiência Unaspe. Lembrando que são duas novatinhas, né? Melhores, são os melhores. Então, seu nome, curso você faz e qual a sua expectativa para o Experiência Unaspe? Eu sou Eloá, eu estou no primeiro ano de história e, assim, está muito cheio, está com muita gente aqui. Eu estou achando que isso aqui vai ser uma coisa muito grande, a expectativa está, ó, tipo, muito alta. Espero, assim, que... Esqueci a palavra, tudo bom? Ajuda aqui? Então, e você? O seu nome, seu curso e qual a sua expectativa para hoje? Meu nome é Larissa, eu faço o primeiro ano de Direito, eu estou solteira. E a minha expectativa de hoje é muito grande porque, como ela disse, tem uma galera ali em peso. E eu acho que vai ser uma coisa muito boa para todo mundo. Que bom, dá até vontade de ficar mais no Naspe. Então, confere aí o Experiência Unaspe. Então, confere aí o Experiência Unaspe. E aí, pessoal, estamos com mais dois convidados aqui e eles participaram lá do evento. E agora a gente vai saber como é que está no palco e não assistindo. Então, seu nome, seu curso e como é que está lá na frente, como é que é assistir as pessoas batendo palmas e gritando, como é que foi? Então, meu nome é Yuri, faço teologia, estou no meu terceiro ano em teologia. E estar lá na frente é uma descrição incrível porque cantar a minha paixão e louvar a Deus, então, é uma coisa incrível. E quando você vê as pessoas empolgadas com esse louvor, empolgadas com esse movimento, isso é muito legal, isso contagia. Então, é uma contagiante estar lá na frente, é bem legal. E bom, muito obrigada. Agora, com ele, como que é o seu nome? Jardel. Jardel, como foi a experiência de estar lá na frente? Eu quero cantar de novo porque a menina passou aqui. Eu quero cantar de novo. De novo? Eu quero cantar de novo o nome, curso. Tá. E agora com ele aqui, e qual é o seu nome? Meu nome é Jardel. Jardel, como foi a experiência de estar lá na frente e não assistindo apenas? Cara, é uma bênção real. Eu acho que Deus tem abençoado muito aqui a gente. E a gente ama cantar, né, velho? A gente ama, tipo, muito mesmo. E, tipo, assim, é uma honra mesmo estar, tipo, aqui e ter essas oportunidades que meio que são dez. Qual foi a sua parte favorita? Cara, eu gosto muito do coral dos angolanos real. Ou em ba, assim, entendeu? Que era online também, arrasando, né? Eu acho que a gente nem precisa dizer nada, né? Então é isso.